As tardes de domingo sempre pedem uma boa partida de futebol. E agora Itapecuru Mirim conta com um campo bem estruturado para a prática do esporte. Entre os amigos, Júnior Marreca participou da inauguração da Arena Bacuri, sede oficial da Associação dos Peladeiros de Itapecuru Mirim, Maranhão. É motivo de muita alegria estar aqui de volta, Itapecuru também, e vendo que aquilo que a gente ajudou, que a gente cooperou, funcionou, é uma realidade. E o que eu mais achei interessante aqui foi essa integração das famílias. Aqui os jogadores vieram, mas trouxeram a sua família para também participar do evento e criamos um ambiente familiar, de alegria, de esporte, mas um ambiente familiar. Então eu estou muito feliz e agradeço a oportunidade que eu tive de dar minha contribuição aqui com eles. O campo de futebol está localizado no povoado Vinagre e prontos para os jogos e campeonatos do esporte mais popular do Brasil. A Associação dos Peladeiros de Itapecuru Mirim tem como presidente o senhor Leomir Rios. Olha, é um campo de primeira classe, ele está aberto para os fins, para nós, os jogadores da associação em si. E também, se precisar, é só procurar a gente, a associação, que vamos resolver o problema, porque a nossa cidade está um pouco precária de campo. Campos de qualidade, que nem aqui é um campo de qualidade, metragem oficial da FIFA, né? Então isso requer também muito cuidado, é uma obra que está se desenvolvendo a passo a passo. Para os jogadores, a ajuda e presença de Júnior Marreca reforçou o apoio que ele sempre deu para o esporte na cidade. Esse sonho vem sendo, a gente vem batalhando em busca desse sonho há muito tempo. Essa associação já tem mais de 30 anos, onde já é uma herança dos nossos pais. Hoje a gente faz parte dessa associação dos peladeiros e a gente vem lutando, sempre junto, buscando o nosso sonho que hoje está sendo realizado, depois de muitos sacrifícios, que é o nosso campo, o nosso lugar, a nossa sede. Haja vista que a gente não tinha uma área para a gente praticar o nosso esporte e a gente vem lutando há muito tempo para realizar esse sonho. E hoje, graças a Deus, é um momento de muita alegria que a gente está inaugurando o nosso campo. Vereadores e amigos de Júnior Marreca participaram da inauguração. Para nós é de suma importância ter uma entidade como essa que vem contribuir muito com o esporte da Pé Curuense. E apesar de também estar ajudando as pessoas que vivem no sedentarismo. E isso é bom para que a gente venha melhorar ainda mais condicionamento físico, coordenação motora e também melhorar a saúde do atleta. E para nós é de suma importância, nós como parlamentar do nosso município, só temos que parabenizar todos os sócios, parabenizar o presidente Leomir e parabenizar todos aqueles que ajudaram de uma forma direta e indireta para que seja realizado. E hoje tem um campo de qualidade em nosso município, que é aqui na Associação dos Peladeiros de Itapecuru-Mirim. Agora é só marcar o próximo jogo, fazer gols e partir para a vitória.